A minha boquinha gosta de comer doce, salgado, azedo ou amargo A minha boquinha gosta de comer, esse é o paladar A sopa é de sal, o limão é azedo, limão é azedo, limão é azedo A sopa é de sal, o limão é azedo, esse é o paladar De lor é amargo e o papai vai comer, a mamãe vai comer, o papai vai comer De lor é amargo e o papai vai comer, esse é o paladar A minha boquinha gosta de comer doce, salgado, azedo ou amargo A minha boquinha gosta de comer, esse é o paladar A minha boquinha gosta de comer, esse é o paladar